Olá, espacionauta! Se assustou aí com a capa desse vídeo, com esse desenho aí? Pois é, mas é um negócio aí bem tranquilo, viu galera? Isso aí é o cometa 12P Pons Brooks, tá? Esse cometa é um cometa muito bacana e ele promete muito aí, tá? É um cometa que vai se aproximar da Terra e vai fazer a sua máxima aproximação no ano que vem. E a promessa é de que ele pode ser visível, inclusive, a olho nu e pode ser um cometa muito brilhante. Então, a gente tem lutado aí em acreditar que, ah, a gente vai ter um cometa, fica sempre na promessa. Ah, esse pode ser, aí vem, decepciona, esse pode ser, mas cometa é esse mesmo, é imprevisível. Agora, o 12P Pons Brooks promete muito. Galera, e essa imagem desse cometa, então, por que que ela é tão estranha? Na verdade, essa é a segunda vez que ela apresenta esses chifres aí, na sua trajetória, que está vindo rumo à Terra. Essa imagem que eu tô mostrando pra vocês aqui agora, ela foi feita no dia 8 de outubro, e ela apresenta esses chifres claramente, que são visíveis na coma do cometa. Acontece que esse cometa aí, o 12P Pons Brooks, ele é um cometa um pouco diferente dos cometas típicos aí. Ele é um cometa que a gente chama de criovolcânico. Que isso, nerd? Cometa criovolcânico? Pra mim, cometa é cometa, não é não, amigão? Vou explicar pra vocês aqui. O cometa criovolcânico, ele tem uma característica que distingue muito dos cometas normais, que é a presença de atividade vulcânica na superfície dele. Isso mesmo, é como se estivesse ali, na superfície do cometa, um vulcão. Ao contrário dos cometas tradicionais, que são compostos principalmente de gelo, poeira e gás, os cometas que a gente chama de vulcânicos, eles têm uma combinação única de gelo e minerais. São chamados de criovolcânicos, porque a atividade vulcânica aí nesses cometas envolve substâncias que estão em estado sólido a temperaturas extremamente baixas, né? Então, criam, vem de gelo, vulcânicas de vulcão, né? Então, são vulcões de gelo, né? Vulcões de gases frios. As erupções que ocorrem nesses são de gases e sólidos. Então, quando um cometa vulcânico vem se aproximando aí do Sol, na sua órbita, a radiação solar aquece o núcleo do cometa, o que também acontece com os cometas normais. Só que nesse caso aí faz com que os materiais sólidos e gasosos na superfície se vaporizem. Essa sublimação cria uma pressão que pode levar a erupções de gases e partículas sólidas semelhantes às erupções vulcânicas. Por isso que é um cometa vulcânico. A atividade vulcânica em um cometa desse tipo aí resulta na formação de uma coma, que é essa nuvem difusa de gás que a gente está vendo aqui em volta dele, né? E poeira que envolve o núcleo do cometa. A pressão dos gases liberados pode empurrar partículas e formar a cauda cometária. Nesse tipo de cometa aí, chifres ou projeções, né? Algumas erupções em cometas vulcânicas, podem criar esse tipo de características distintivas, como esses que a gente está vendo aí, os chifres aí, ou também chamados projeções de coma do cometa. Essas formações aí vão variar de forma, tamanho, depende de uma série de fatores, né? São esse tipo de cometa aí, pessoal, é um tipo de cometa relativamente raro e tem características únicas devido às atividades vulcânicas, né? Na verdade, é uma grande oportunidade, uma oportunidade única para os cientistas estudarem a interação entre a atividade vulcânica e os processos cometários tradicionais, né? Esse cometa é uma coisa interessante dele, é o seguinte, o núcleo dele é enorme. Ele está sendo comparado aí mais ou menos, tem gente que fala assim, o tamanho da pequena cidade, difícil, né, da gente mensurar, né, tamanho do Monte Everest, mas é, o diâmetro dele estimar está em torno de 30 quilômetros, então é um cometa muito grande. No último dia 5 de outubro, os astrônomos detectaram uma grande erupção aí no 12P. E ele ficou dezenas de vezes mais brilhantes devido à luz adicional refletida de sua coma que ficou expandida. Aí, nos dias seguidos, a coma do cometa expandiu ainda mais e desenvolveu os chifres aí peculiares, né? A comparação de como o cometa em erupção parecia no dia 5, aqui nessa imagem à esquerda, e no dia 7, na imagem da direita. Os chifres claramente se desenvolveram em apenas dois dias, do dia 5 até o dia 7, após a erupção inicial. Essa imagem é do Elliot Herman, tá? E ele que fez a foto. Bom, à medida que o gás continua a se afastar do cometa, a irregularidade na forma da coma se torna mais definida e mais perceptível. Essa é a segunda vez que o 12P desenvolveu seus chifres esse ano. No dia 20 de julho, os astrônomos testemunharam o cometa entrar na erupção pela primeira vez aí, 69 anos. É porque é o seguinte, na verdade, ele estava muito longe nos dias anteriores, e aí, já no dia 20 de julho, ele já estava se aproximando bem, já estava dando para observar melhor. A coma do 12P, nesse dia 20 de julho, cresceu para cerca de 230 mil quilômetros, o que é cerca de 7 mil vezes mais largo do que o núcleo do cometa. Lembra que eu falei que ele tem um diâmetro aí de cerca de 30 quilômetros? Então, ele cresceu para 230 mil. Então, é um crescimento considerável. Desta vez, não está claro, dessa última vez agora, que foi na segunda erupção, a do dia 5 de outubro, não está claro quanto, quão grande, né, a coma cresceu durante a erupção. Mas existem sinais de que essa explosão foi duas vezes mais intensa do que a explosão anterior. Então, tipo assim, da outra vez ele cresceu cerca de 7 mil vezes mais, dessa vez ele pode ter crescido aí em torno de 14 mil vezes mais. Nesse quadro aqui, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente tem a evolução das duas erupções. Na primeira foto ali em cima, à esquerda, a gente tem aí no dia 14 do sete e aí nos dias aí subsequentes. E depois a gente vai ter aí alguns imagens dele em agosto e agora, na parte mais de baixo, a gente começa com os dias perto do dia 4 de outubro, né, bacana. E aí, essa evolução. Alguns especialistas, inclusive, assim, eu gostei muito dessa ideia aí, é brincar que a forma do cometa aí, do 12P, parecia muito com a Milênio Falcon lá de Star Wars. E eu, como grande fã de Star Wars, não resistia à brincadeira e gostei. E realmente parece muito, né, com a Milênio Falcon aí do nosso querido Han Solo e Chewbacca aí. Olha essa imagem aqui do Igor Smolik e do Marco Grosdanovic. Pessoal da Sérvia, tem que ter uns nomes esquisitos. Ela foi feita em 24-7 de 2023. Olha como que parece aí com a Milênio Falcon. De fato, né? Inclusive, fala uma coisa aqui pra vocês aqui, dá uma pausada no vídeo aqui nesse tema do cometa. Só pra, uma curiosidade aqui é o seguinte, você sabe por que que o Elon Musk colocou lá o nome dos foguetes dele de Falcon 9? Pra quem não sabe, é porque ele é fãzaço de Star Wars e os Falcon 9 recebem o nome de Falcon em homenagem a é a Milênio Falcon. Então, sabia disso? Bacana demais, né? Então, é isso aí. Elon Musk é nerd como a gente, né? Galera, a óbita desse cometa aí do 12P, ela é de 71 anos. Muito parecida com a do cometa Halley, que é de 75 anos mais ou menos, né? Então, bem parecida aí em termos de duração. Ele agora, nesse momento, está se dirigindo em direção ao Sistema Solar Interno, onde vai ser lançado ao redor do Sol. Então, nesta imagem que eu estou mostrando pra vocês aqui, a gente pode ver a posição do cometa 12P na óbita dele, ao redor do Sol, no dia 13 de outubro, que foi feito esse gráfico aqui. Tá vendo que ele está vindo em direção ao Sol. O ponto mais próximo da Terra vai acontecer em 21 de abril de 2024. E, é o que tudo indica, esse cometa vai poder se tornar visível olho nu. E aí, até pra falar pra vocês o seguinte, se ele sofre essa questão de influência e de explosões aí, no momento, sob influência da radiação solar, imagina quando ele estiver mais perto. Imagina esse cometa passando pela Terra aqui e sofrer uma erupção dessa e dobrar o tamanho dele cerca aí de 14 mil vezes. Imagina o que show que esse cometa vai dar no ar. E esse aí, eu boto fé, viu galera? E você, fala pra mim aí o que você acha dele. Quero ver aqui nos comentários. Manda aí pra nós aí, tá? Gostou do vídeo? Gosta de astronomia? Está querendo aprender mais astronomia? Então, é o seguinte, na descrição desse vídeo, eu vou deixar pra vocês um link para um curso de astronomia com um precinho bem bacana. Corre lá e olha, porque inclusive agora a gente está perto da Black Friday e ele já está com uma grande promoção. É bem baratinho. Corre lá e já reserva o seu curso, tá bom? E outra coisa, curte o nosso trabalho aqui, gosta do que a gente faz? A gente está precisando muito do seu apoio. Que tal você é membro do nosso canal, que se tornara esse personal de carteirinha? Pois é, com isso aí vocês vão ajudar o canal a se manter, né? Ajudar na manutenção do canal e também vão obter vários benefícios. Clica no botão Seja Membro aí ou olha as propostas aí, que coisa bacana. Tá bom? Estou te esperando lá no Clube de Membros. Grande abraço! Estou te esperando lá no Clube de Membros